Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Estamos mais uma vez aqui na Peugeot Lelac para mostrar para vocês o Stille, o novo 208 na versão Stille, custando R$ 90.990 na cor branca, é óbvio, na cor preta diminui o valor, um preço promocional. Vamos arredondar para R$ 91.000, que é a informação que me passaram aqui. A gente já começa a ver pela frente que ele tem todo conjunto em LED, então a gente já tem os projetores aqui, que é o mesmo farol que está presente aí no GT. Então a gente tem luz em LED aqui dos três projetores, seta em LED, luz de posição também, as garras aqui também em LED, 208, aqui o novo logo da Peugeot aqui na frente, em vidraçado ali, bem bonito, roda preta, que faz parte aí do estilo, do modelo Stille, né? Então a gente tem a roda de liga leve preta, numeração 195, 55, aro 16 polegadas. Black piano no retrovisor com repetidor de seta, teto também em vidro, que é bem bonito devido aí o teto panorâmico que ele tem. Nomenclatura Stille na lateral, coluna central aqui também em preto fosco, chave canivete, ok? A gente tem a abertura, fechamento, abertura do porta-malas e abertura do veículo. Na parte de trás, iluminação em LED para a luz de posição, seta e ré, ela é halógena, segue em halógena. 208 em preto fosco, nome Peugeot também em preto fosco, aqui adesivozinho da empresa da Lilac, que cedeu esse carro para a gente estar filmando. Brake light, desembaçador, limpador e antena comum, e temos aqui também um aerofólio em black piano, bem bonito também, bem legal, beleza? Vamos abrir o porta-malas aqui, para a gente dar uma olhada. Deixa eu ver se ainda lembro. A abertura do porta-malas com botão, acionamento, botão elétrico, tá? Deve ter mais ou menos uns 300 litros, eu não lembro de cabeça. Ali atrás do porta-malas, pneu temporário de 80 km por hora e iluminação. Aqui a gente tem o macaco e o triângulo e o banco aqui, ele é interisso. Na parte de baixo do para-choque, a gente tem sensor de estacionamento traseiro, assim como câmera de ré também, e esse design bonito aí do para-choque em preto fosco, beleza? Bom, vou dar uma rodada aqui pelo carro. Ficou bem legal a nossa cor branca, né? Motorização, vamos abrir o motor? Antes da gente ir para a parte de dentro do veículo. O estilo, se eu não me engano, as versões anteriores, né? Ela tinha tanta motorização 1.0 aspirada, quanto a motorização turbo de 130 cv. Vamos ver qual é esse aqui? Eu acho que poderia ter visto ali no painel. Aqui a gente já tem motorização aspirada. Não é manta acústica aqui, tá vendo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse aqui é o famoso 1.0 aspirado. Deixa eu confirmar aqui. O Active Manual 1.0, beleza. Então esse aqui é o Active Manual 1.0, pacote estilo. Ficou bem bacana, né? Bom, então vamos para a parte de dentro. E aí a gente consegue... Deixa eu entrar aqui. Bom, acabamento de porta, plástico duro. Detalhe em black piano aqui também. Acabamento aqui em plástico duro também. Vidros elétricos para todas as portas. Regulagem do retrovisor. Entravamento do vidro traseiro. Banco. Não é em couro. É um banco... Banco, perdão. Volante. Não é em couro. É um volante emborrachado, ok? A gente não tem nada aqui nos botões. Painel analógico. Não é um painel digital. Deixa eu pegar a chave aqui dele novamente. Né? Para mostrar para vocês. Vamos lá. Girando. Bom, vamos lá. Painel... Opa! Tem um som rolando aqui. Painel analógico. Com uma pequena telinha ali ao centro. Aqui nós temos regulagem. Não, não temos regulagem. Ah, temos sim. Regulagem de altura e profundidade do veículo. Beleza? Tela multimídia. Né? Deixa eu ligar aqui. Deixa eu ver se ela acende aqui para a gente. Multimídia já padrão aí da Peugeot. Né? Não temos diferença nenhuma nessa multimídia. Inclusive é a mesma da versão anterior. Que é uma que está aqui ao lado. Controle do ar-condicionado. Travamento de porta. Então é engraçado que a gente tem vários... Ah, não. Achei que tivesse travamento de porta aqui. Não. Travamento de porta ele fica no console central aqui. Desembaçador. Temos aqui alguns comandos do ar-condicionado. Aqui nós temos carregamento por indução. Mais um porta celular aqui. Que normalmente a galera coloca aqui em pé o celular. USB de carregamento rápido. USB de comunicação. Aqui normalmente vem a marcação da posição do câmbio. Quando ele é automático, né? Como esse aqui é manual, não precisa. Temos mais um nicho aqui. Câmbio de 5 velocidades. Ok? Câmbio bem preciso. Bem legal. Travão de estacionamento manual. 12 volts. Banco em tecido. Inclusive bonitos os bancos. Em tecido. Aqui a gente não tem... Ah, temos um tapete aqui, mas eu acho que não é personalizado. Mas se eu não me engano, galera, tem um tapete que é personalizado do próprio estilo. Teto panorâmico, tá? Não é teto solar, é um teto panorâmico. Inclusive a abertura e fechamento é manual. Eu acho até mais prático, que é mais rápido. Você abre e fecha. A probabilidade de dar defeito é pequena quando ele é assim. Legal que a gente tem alça que sobe suavemente para todos os ocupantes. Menos do motorista, né? Mas temos para todos os outros ocupantes. O teto aqui, ele é claro. Se eu não me engano, o estilo anterior, ele era o teto preto. A versão anterior era o teto preto. Essa aqui já é o teto claro. Beleza? Bom, porta-copos aqui, porta-objetos aqui também. Aqui a gente tem... Ele despenta, ele não desce suavemente o porta-luvas, tá? Saída de ar-condicionado frontal. Beleza? Volante. Eu não vou ligar o carro. Eu queria ligar a multimídia. Não sei se eu consigo ligar a multimídia com o carro somente assim. Acho que não está liberada a multimídia, né? Para a gente mexer um pouquinho na multimídia. Mas vamos lá. Aqui a gente tem comandos de viva voz. Controle de mídia aqui do som. Ok? Aqui a gente tem também... Ah, eu acho que é a bateria, galera. Por isso que não está ligando. Ó. Daqui a pouco ele apaga sozinho tudo. Acho que está sem bateria o carro. Olha lá, viu? Já apagou. Telefonia, né? Que a gente mexe na multimídia também. É interessante o carro. Um valor interessante. Já gostei pelo fato dele ter vindo com o projetor na frente. Acho que faz parte do pacote Chile, né? Porque os outros comuns, os carros realmente... O Peugeot de entrada a gente não tem aqui. Ele não tem o farol projetor ali. Beleza? Bom, temos aqui saída de twitters aqui. Os alto-falantes aqui nas portas. E é um carro ok. É um carro legal. Retrovisor aqui não é fotocrômico. Retrovisor comum, convencional. E basicamente é isso. Vamos para a parte de trás? Deixa eu puxar o banco todo para frente aqui. Para eu caber lá atrás. Porque eu sei que eu sou grande, né? Então não tem espaço. Deixa eu ver onde é que é a regulagem do banco. Acho que é aqui. Bom. Vamos sair aqui. A regulagem do banco aqui é manual. Você consegue regular a altura. Aqui o encosto. Manual. Aqui na parte de trás. Nós temos acabamento plástico duro também. Botãozinho aqui do vidro. Aço escovado na maçaneta. Saída de som. Airbag lateral. Dois frontais. Não temos de cortina. Então quatro airbags nessa versão. Banco interiço. Apoio de cabeça para os três ocupantes. Cinto de segurança para os três ocupantes. Com isofix também. Aqui a gente não tem porta-revista. Nem de um lado. Nem do outro. Temos uma iluminação aqui também. Na parte de trás. Beleza? Basicamente é isso. O Peugeot 208 Stile. Né? Bem bonito. O que vocês acharam? Vamos filmar ele aqui. Na lateral. Bom que a gente tem espaço aqui para gravar. Dentro do salão. Dentro do showroom. Como costumam dizer. Lembrando que esse carro ali também não tem freio a disco na traseira. Ele é freio a tambor. Beleza? Inclusive o tambor ali é pintado de preto. Na mesma tonalidade das rodas. Beleza? Então é isso, galera. Bom, vou finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Quero agradecer a Lelac por disponibilizar mais uma vez essa unidade que a gente está gravando. Fiquem todos com Deus. Até o próximo. Peraí, antes de terminar. Sei que a galera gosta de ver. Vamos ver o consumo aqui. Vamos ver o consumo aqui. Categoria A. Cidade. Nós temos aqui 9.6 no etanol. 13.3 na gasolina. 13.3 na gasolina. Na estrada ele faz 11.1 e 15.8. Beleza? Bom, então agora sim a gente vai finalizar o vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui.